Aqui representantes das instituições, OAB, oradores, partidos políticos, movimentos ecológicos, todos aqui presentes. Bem, amigos, eu vou ser breve porque nós vamos ter duas exposições. Uma exposição da Marilene, que é presidente do INEA, e outra exposição do André Ilha, que é o nosso diretor de biodiversidade. Eu queria falar só duas palavras para apresentar que realmente o importante vão ser essas exposições. A Marilene vai mostrar as obras que o INEA está fazendo. Nós estamos com três frentes de trabalho. Além da parte de recuperação de rios, de construção de bacias de contenção, nós temos pago indenizações, relocar pessoas de forma não truculenta, completamente consensual. E isso é importante. Também o trabalho do INEA, que fez junto com a CEA, de educação ambiental, mãos à obra. Estamos com três frentes funcionando também. Vários bairros onde há intervenções. Inclusive uma coisa, presidente, interessante, incorporando o conceito de defesa civil junto com a educação ambiental, envolvendo a comunidade, que é muito importante, e introduzindo a cultura da prevenção. No Brasil, nós somos fracos em matéria de cultura da prevenção. Fiquei sabendo hoje, fui informado, que houve uma operação, um exercício aqui, com o nosso secretário da defesa civil, também com o comandante Flávio, nosso amigo, que foi secretário de ambiente, hoje comanda os bombeiros aqui, é nosso amigo há muitos anos, amigo do André Ilha também, e chegou a ser chefe do Parque dos Três Picos, não é isso? Foi o primeiro chefe do Parque dos Três Picos. Bem, eu frequento o Teresópolis há muitos anos, com a minha família e também participei de várias movimentações aqui. Tive três vezes aqui na cidade como ministro de Estado. Também tenho sido o ministro que mais vezes veio aqui à cidade de Teresópolis. Nós tivemos grandes avanços, que eu não vou mencionar em detalhe, porque não é o objeto da nossa sessão. Mas eu quero lembrar que enquanto eu estava no Ministério, nós dobramos a área do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, e trouxemos o presidente Lula aqui para Teresópolis, para Petrópolis, para anunciar esse trabalho. E também nós conseguimos construir um atento sanitário, com recursos do FECAM para acabar com o lixão. Então, na matéria verde, houve avanços, e hoje a gente vai mostrar mais um. O André Ilha vai mostrar um avanço muito importante, uma reivindicação da população, uma reivindicação do vereador Cláudio Mello, dos ambientalistas, que é a subsede do maior parque estadual, que é o Parque de Três Picos, cuja sede está em Cachoeira de Macacu, porque 65% do parque está em Cachoeira de Macacu. Mas há muito tempo se reivindicavam que Teresópolis tivesse uma subsede. Então, no Vale da Revolta, um local muito importante, vocês vão ver aqui as rocas com recursos vultuosos, e isso vai ser um grande impulso ao ecoturismo e aos empregos verdes aqui na cidade. Então, o André Ilha vai mostrar, é um trabalho espetacular, tudo sustentável, captação de água da chuva, vidro, jardim, local para as famílias, vocês vão ficar contentes com esse presente que a cidade está ganhando, mostrando que preservar o meio ambiente também significa lazer, turismo, emprego, que são coisas complementares. Então, essa vai ser uma surpresa, uma boa surpresa, um presente à cidade que o André Ilha e sua equipe vão mostrar. Então, a Marilene, nós tivemos com a Elra hoje, com os nossos técnicos, com o Ingeiro Brilo, Cláudio nos acompanhou também, a imprensa também nos acompanhou, vistoriando as obras, aqui as várias frentes de obras que a gente tem aqui e que vão se combinar com outras. Então, a gente avançou com a questão do lixo, acabando com o lixão, avançamos com a área verde, ampliando o Parque Nacional, fazendo aqui o Parque Municipal das Montanhas de Terezópolis, e agora com essa novidade da subsede no Vale da Revolta, que é o grande presente de hoje. E as obras de rios demoraram, houve problemas, emergência, não emergência, caixa, libera, não libera, prefeito, muda, sai. Então, todo mundo acompanhou a confusão toda que teve, mas uma coisa é certa, estamos avançando em três frentes e a Marilene vai mostrar o que já foi feito e quais serão os próximos passos até para a Câmara de Vereadores. Poder eleito pela população, tem poder também de fiscalizar, de acompanhar, de sugerir. E a população aqui presente, lideranças comunitárias, ambientais, da área do saneamento, militantes, partidários, da OAB, de outros setores tão importantes, vão acompanhar essas obras e vão também poder fazer sempre suas sugestões. Eu queria chamar a atenção só de mais um ponto importante que eu mencionava com os nossos colegas vereadores aqui, que é o seguinte, nós na Secretaria e no INEA preparamos um projeto de lei, o governador Sérgio Cabral mandou para a Assembleia e foi votada em maio e sancionada pelo governador. Então, não é um projeto, é uma lei. Eu trouxe o número dela aqui, eu ia trazer a lei, mas não trouxe a qualquer um ver lá. É a lei 6442 de 2 de maio de 2013. Portanto, tem 20 dias. A lei tem 20 dias que está em vigor. em duas palavras, o que é que diz essa lei? O que é que é importante a Prefeitura, os vereadores tomarem conhecimento? Eu vou levar essa lei para todos os municípios, Petrópolis, Baixada, fazer o cúmplice dela. Uma lei não pode virar papel na gaveta dos burocratas de plantão. Tem que ser o cúmplice da lei. Então, em duas palavras, o que é que diz essa lei? Diz que o mapeamento de risco do DRM, recursos minerais das encostas, e o mapeamento do INEA em matéria de transbordamento de rios, passam a ser documentos oficiais de Estado. E determina que os municípios dentro da autonomia municipal incorporem essas diretrizes do mapeamento de risco, de encosta e de rio nas leis orgânicas, nos planos diretores, nas leis de uso do solo e, no caso, do governo, do governo municipal, nos seus planos de obras. Por que isso é importante? Porque, no passado, nós gastávamos recursos do FECAM junto com o DRM, junto com o INEA, para fazer o mapeamento e, muitas vezes, esse mapeamento ficava um livro em cima da mesa com um jarro de flor em cima. Agora, não. Esses documentos são documentos oficiais de Estado. E os municípios, dentro da sua autonomia, cada um do seu jeito, da sua forma, tem que ser respeitado a autonomia municipal, mas há uma diretriz geral, que é estadual, que diz que isso tem que ser incorporado. Ou seja, não pode uma prefeitura expandir um bairro numa direção que o mapeamento de risco diz que lá nem pensar. Tem que ser para o outro lado. Então, vejam vocês que essa lei estadual coloca uma série de deveres de casa, inclusive, para as câmaras e vereadores, no sentido de... A lei obriga o Estado a fornecer, obviamente, inclusive a Câmara e a Prefeitura podem pedir complementos ao mapeamento de risco, ou podem, através dos próprios órgãos municipais, complementar. Então, não é um trabalho impositivo, é um trabalho cooperativo e interativo entre os mapeamentos do INEA e do DRM, INEA-Rio, DRM-Costa, e os trabalhos complementares. Uma coisa é certa, a partir de agora não haverá mais aquela ideia de que os geólogos dizem que, por causa da inclinação, por causa do tipo de solo, por causa do tipo, em suma, aquela área é uma área de altíssimo risco e haverá uma expansão industrial, ou habitacional exatamente naquela área. Então, a partir de agora, isso legalmente é impossível. Então, é importante, vejam vocês, vocês são a Câmara de Vereadores e muitas lideranças comunitárias, populares, de instituições, partidárias, aquilo. Provavelmente, muitos de vocês não conheciam essa lei, que é muito recente. Eu fiz muitas leis e cheguei a conclusão de que ninguém lê diário oficial, nem eu mesmo fico lendo diário oficial. Então, você tem que fazer o cumprase da lei. Então, eu me trouxe a tarefa de, em todas as câmaras, as prefeituras, que nós estivermos indo com a Marilene, com a Andréa Ilha, ou com outras atividades nossas, consórcios para a questão do lixo, ou trabalho de educação ambiental, nós falarmos dessa lei para ela ser conhecida, para as pessoas pesquisarem ela, e naturalmente, a Prefeitura, a Câmara de Vereadores, tomar as medidas dentro das suas competências e com a sua autonomia, para que isso seja cumprido, isso ajude a cultura da prevenção, ajude a salvar muitas vidas e ajude também a impedir a irresponsabilidade no caso de ocupação de áreas muito, muito perigosas. Então, eu queria dar essa informação, eu trabalhei muito para isso, isso é lei, é a lei 6442. E agora, nós vamos ver duas exposições curtas, uma da Marilene sobre as nossas obras e outra do André Ilha sobre essa grande surpresa, um pedido que é essa subsete maravilhosa do Vale da Revolta tão presente para a cidade de Teresópolis. Saudações ecológicas e libertárias, parabéns à Câmara, Claudio Mello, vereadores, presidente, vocês que vieram aqui ver e depois também participar, levantar questões, dúvidas, críticas suaves e construtivas naturalmente a...